Ainda tá me pegando o flash, o flash, o flash. Preparativos para o dia da mulher, não é? É, estamos lá, vou ter uma cozinha. Preparativos para a comemoração do dia da mulher. Vou para a cozinha. Ainda não. Vou para a cozinha. Primeiro você. Oh, é a conversão ali. Você é a imagem de capa. Fica assim, estou toda orgulhosa, não é? Olha isso para a câmara. Eu estou linda. E a família dela, tudo tem problema com a cadeia? A mãe dela, lembra a mãe dela, Dora? Lembra. E se babá não escorreu, babá... A família todo dia teve os problemas. E babá só colher, seja uma caça, arrua. Maior neurose. Era, era, era. E salsicha nem desce a era, porque ela não queria, viu? Lena, já que tu faz aí sem fazer nada, aí tu pega a filmadora. Isso, é? A filmadora. Viu, disse logo. Para filmar, Gabriel. Gabriel vem para filmar, viu? Quer dizer que ele quer 50 reais. Isso, Maria. 50 é pouco, pô. Pode deixar, ele vai. Gabriel, agora, Lena. Lena. Para aí, você está fazendo. Para me desfilmar, Gabriel. Encher uma bola. Para feijãozinha das mulheres. Não, você tem que fazer isso. É covardia, viu, pô? Eu disse a você que você ia fazer. Eu disse, o meu porra vici. Nossa,kasal. Essa é boa até na cozinha. Você tem que filmar, Gabriel, porra. Vocês estão fizer 21+. Vira ver esse negócio. Valeu. Vira mais. Dessa coisa. Não duro. Vamos treinar. Vira aqui, Gabriel. Vai na абсолютно. Está saindo. Não disse. Só sai aqui na cozinha. Isso vence. Tem que filmar agora. Entende? Essa forgivea, filha, filha, filha. Porque você não to trouxe. Como terceira 큰 energia só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.